Eu sou a Mila Pamplona, eu sou aluna de mestrado do Instituto de Biociências da USP, do Departamento de Fisiologia, e eu trabalho no Laboratório de Ciências da Cognição. Esse vídeo vai ser sobre algumas das vantagens de um software, que é o software Interact da Mangold, e porque eu acho legal usar ele, para quem trabalha com vídeo, e ele, na verdade, é uma continuação desse outro vídeo que eu fiz já, esse aqui, que é uma live falando sobre como usar vídeos como dado na pesquisa científica, e principalmente na pesquisa científica relacionada ao estudo de comportamento. Então, nesse vídeo anterior, eu dou algumas dicas sobre como gravar vídeos, e algumas dicas bem práticas mesmo, e bem triviais para quem está começando a trabalhar com esse tipo de ferramenta. E aí, agora eu vou falar um pouco desse software que é bem legal para fazer análise de dados. Então, o Interact, o que é o Interact? Ele é um software desenvolvido pela Mangold, que ele é focado, basicamente, em fazer análise de vídeo, e organizar esse tipo de dado. Além disso, ele permite interação com outras fontes de outros equipamentos, não só de vídeo pela câmera em si. Por exemplo, dá para juntar ele com, fazer a interação dele com gravação de EG, dá para usar com gravação de eye tracking também, coisas do tipo. Mas a Mangold, ela pensa muito nessas soluções para a pesquisa de comportamento, tentando fazer com que o experimento, ele seja o mais próximo possível da realidade. Então, todas as soluções dele são meio com esse viés, e eu acho que o Interact é a ferramenta de análise que casa com tudo isso, e ela consegue integrar todas as outras ferramentas que a Mangold tem para esse tipo de pesquisa. Então, para mim, eu começo do 10, porque o vídeo anterior vai até a dica 9 de gravação, e agora a gente está falando da parte de análise de dado. E aí, a dica 10, nesse sentido, é para organizar os dados, a função de coding do Interact. Então, no Interact, você consegue abrir, eu não estou com o software aberto para mostrar para vocês, mas você consegue abrir os vídeos, como tem aqui nessa imagem, e aí você consegue, no vídeo, fazer uma série de marcações. Então, ao longo que o vídeo vai rodando, toda vez que você identifica alguma coisa que é voltada para a sua pergunta, você consegue marcar quando aquele evento acontece e quando ele termina. Então, são esses códigozinhos, essas etiquetas coloridas de cada coisa, né? Se elas se repetem, elas aparecem mais de uma vez, você vai criando essas categorias, e com isso você consegue transformar todo o seu vídeo em uma série de marcações, de etiquetas, né? Então, o Interact, ele tem esse poder muito legal, que é de fazer, tipo, uma biblioteca dos seus vídeos. Ele consegue organizar todas as informações que você tem. Então, isso ajuda bastante. Para quem trabalha com vídeo, né? É bem comum que a pergunta seja, quando você observa alguma coisa, a sua pergunta vai ser, provavelmente, ou quantas vezes aquela coisa aparece, ou se ela aparece, né? E por quanto tempo aquela coisa acontece. Então, às vezes, você faz os dois juntos, né? Você vê quantas vezes aquilo acontece e quanto tempo ela dura. Então, essa ferramenta é muito legal, porque só essa marcação, ela já consegue te resolver essas duas grandes perguntas, né? Que é o que, geralmente, quem usa o vídeo está interessado em ver. E, além disso, o Interact, ele tem algo muito legal, que é já essa parte de estatística básica, né? Então, com base nessas etiquetazinhas e nessas marcações que você faz, você pode fazê-la em todos os seus vídeos, né? Aqui na tela, cada um desses do ladinho. É um vídeo. Quando você seleciona o arquivo, ele mostra essa série de etiquetas, né? De codes, né? Que ele chama. Mas você pode começar já a analisar os seus dados, e ele consegue fazer vários tipos já de estatística, né? Aqui tem um exemplozinho, né? Que está até no tutorial deles. Mas ele consegue já te dar o tempo que as coisas duraram, você consegue colar média, mediana, essas estatísticas mais básicas. E você consegue mexer também. E como ele é... Essas cores que aparecem aqui, elas têm a ver também com... Elas podem, dependendo da configuração, elas podem ter a ver com os códigos que você colocou. Então, ele é bem visual, né? Nesse quesito de permitir você observar os seus dados com outras características. Então, ele tem todo esse poder de estatística já de cara, já incluso nele. E além disso, você consegue pegar aquela tabela, se você não quer usar aquela análise, você quer fazer outro tipo de análise, você consegue importar essa tabela para o Excel. E não sei se... Acho que no arquivo CSV também, e aí você consegue importar... Exportar, na verdade, né? Você exporta a tabela e você consegue analisar com outros softwares que você quiser. Mas ele, por si só, já consegue resolver uma boa parte dos seus problemas, já que ele é feito para analisar vídeo. E aí, além disso, ele tem uma série de gráficos. E esses gráficos, assim, embora não necessariamente eles sejam os gráficos que precisem para a sua pesquisa, você pode construir o gráfico que você quiser, ele te dá uma grande opção, né? Ele tem uma grande gama de gráficos e ele tem algumas gamas de visualização também, que são o vídeo ao longo do tempo. Então, você executa o vídeo e ele vai mostrando como que aquelas coisas vão variando, conforme ele cria esse gráfico, né? Essa visualização que mostra como que todas aquelas coisas que você observou e que você marcou se relacionam. Então, ele é muito poderoso para você bater o olho no vídeo e entender o que está acontecendo. E, dependendo da sua pergunta, você já consegue responder muita coisa já nessa visualização. Afinal de contas, a parte de estatística, ela vem para, na verdade, ver se o que você observou no seu dado é significativo ou não. Mas você entender o que está acontecendo com os seus dados é a parte mais importante da sua estatística. E ele te dá, a partir dessas visualizações, um grande arcabouço de possibilidades de fazer análise exploratória de dados, que é algo muito legal justamente para a gente fazer as perguntas certas e ter bastante poder na hora de fazer as nossas afirmações científicas, né? Com base na nossa pesquisa. Aí, além disso, eu coloquei um pedacinho de um videozinho aqui que é mostrando o poder do Interact. Se você trabalha com vários vídeos, gravações simultâneas, o Interact, ele é perfeito para você. Porque eu acho que eu, pelo menos, né? Eu trabalho com vídeo há bastante tempo e eu não trabalho com vídeos simultâneos, né? Mas eu conheço gente que já trabalhou. E o Interact é um tipo de programa que ele te permite executar todos os vídeos de forma sincronizada. Então, ele consegue... Se os vídeos estão gravados de forma sincronizada, né? Se você gravou errado, sei lá, começou um minuto antes do outro, ele vai aparecer um pouco sincronizado, mas no próprio Interact você consegue já editar esse vídeo para falar, isso aqui é o ponto zero. É a partir daqui que começa toda a minha contagem em todos os seus vídeos. Então, ele já consegue resolver esse problema e ele consegue executar muitos vídeos ao mesmo tempo. Então, você consegue ver a mesma cena se você trabalha com uma única cena e grava de vários ângulos, você consegue ver isso de vários ângulos já ao mesmo tempo. Isso é muito interessante, é uma ferramenta muito poderosa, né? É difícil você conseguir fazer isso com vários players de vídeo no seu computador. Se você abrir vários, principalmente porque vídeo são arquivos grandes e pesados, provavelmente o seu computador vai travar ou alguma das telas não vai conseguir executar direito. Mas o Interact consegue resolver isso para você. Vou dar um playzinho aqui só para, se a gente tem ideia, para vocês verem aqui no vídeo, ele mostra que ele abre muitas telas. Ele fala que ele consegue abrir mais de 32 gigas de vídeo ao mesmo tempo e é um software normal, não é um Windows normal, né? Ele vai mostrar aqui, é um Windows 7. Vou arrastar um pouco para frente. Mas você vê, ele está abrindo, ele está executando todos esses vídeos ao mesmo tempo, você consegue maximizar a tela e minimizar a tela, que nem ele está mostrando. Você consegue riscar as coisas que você precisar, você consegue... Você tem bastante poder mesmo para lidar com o seu dado. E isso é bem único do Interact, para quem trabalha com vídeo, principalmente para quem não domina ferramentas de programação, porque muita gente que trabalha com vídeo desenvolve programas próprios para resolver as suas próprias perguntas. Mas o Interact, ele consegue já te dar de uma forma muito didática todas essas informações. Ele tem muito recurso mesmo, dá para ver aqui que ele tem vários botões, várias funções. E ele é um software bem completo e ele é bem interessante para quem quiser ver mais a fundo. Mas acho que é isso. Não sei se botei mais coisa. Mas é isso, o Interact, ele é muito poderoso e ele é único. Eu, particularmente, trabalho com vídeo há três anos, eu não conheço nenhuma outra ferramenta que te dê tanto poder e facilite tanto a sua vida para trabalhar com vídeo. Porque vídeo te dá informações múltiplas. Ele mostra o evento de novo, você precisa observar ele e dali você extrai o que de fato vai ser o seu dado. E no caso do Interact, ele consegue te possibilitar muita coisa a partir disso. É isso, galera. Muito obrigada. E fiquem atentos sempre para mais vídeos. Esses são os do Interact, tem ainda... Eu falei um pouco do vídeo sincronismo na hora de executar. A Mangold também tem uma solução desse tipo. Eles têm um programa que se chama VideoSync e eles têm um conjunto de câmeras que já fazem essa gravação simultânea para quem quer trabalhar com estudo de comportamento, bem somente, e quer observar o mesmo evento de vários ângulos diferentes. Então, ele já te dá essa possibilidade também. É bem legal dar uma checada neles. É isso. Muito obrigada. Até mais. Vamos lá.